Vou mostrar para vocês hoje o Planner que eu escolhi para utilizar em 2023. Eu normalmente compartilho com vocês o Planner e como eu utilizo e o quanto me ajuda nos estudos, no planejamento das tarefas diárias. Agora que eu estou, eu vou entrar no que vem no terceiro ano da Faculdade de Psicologia. Então, tem algumas demandas da faculdade, do trabalho também. Então, eu gosto de utilizar o Planner para planejar todas essas demandas que eu acabo tendo no dia a dia e eu acho que é um recurso que ajuda muito a gente a tirar as informações da cabeça, a colocar no papel e conseguir organizar melhor a nossa rotina e, consequentemente, a gente consegue ter uma rotina mais leve. E esse ano, eu escolhi esse Planner dessa marca chamada Vipapier. Eu pesquisei e eu conheci eles no Instagram, eu gostei muito do conceito deles e eu vou mostrar para vocês agora em detalhes o modelo que eu escolhi e todos os recursos que esse Planner tem. Então, o Planner, ele vem nessa caixa. Ele veio com alguns brindes, esse bloquinho de anotações, veio alguns cards, veio também esse outro bloquinho de tarefas, né, de anotar tarefas. E eu escolhi esse modelo, que é Sua Hora de Florescer. Cada capa deles tem uma inspiração. Esse Planner, ele é de um tom de nude. Ele parece até um rosinha, mas é um tom de nude. E eu gostei muito da mensagem desse Planner. Eu acho que é isso que eu desejo para 2023. Um ano mais leve, um ano de colheita, um ano de realmente florescer internamente. Então, eu gostei muito da mensagem. Eu acho que simboliza exatamente o momento que eu estou vivendo e que eu quero viver ainda mais em 2023. Então, essa foi a minha escolha. Eles têm outras opções de capas também. E agora eu vou mostrar para vocês por dentro. Então, abrindo ele, ele é feito com capa dura. E ele, aqui por dentro, ele é de um tamanho A3, que é outro ponto que eu gostei bastante desse Planner, porque eu tenho a intenção de levar ele na bolsa. Então, ele é um Planner com, na minha opinião, um tamanho ideal. Então, ele tem nessa primeira parte, uma parte para colocar documentos, papéis. Tem uma cartela de adesivos. E olha o conceito bem artístico da marca. Você vê que não são adesivos que normalmente a gente encontra em Planner. São diferenciados. Tem uma arte por trás. Isso eu achei bem legal. Essa é a primeira parte para colocar os dados pessoais. Essa daqui é para fazer, é uma página para você fazer uma visão dos seus objetivos do ano. Que é um, como que é o nome disso? Eu esqueci o nome. Mas, de você colocar imagens de coisas que você deseja para o próximo ano. Aqui tem os objetivos e metas para 2023. Aqui tem um calendário de planejamento anual. Então, dá para colocar uma visão geral das suas tarefas e objetivos para o ano. Calendário de 2024. Aqui tem uma lista de desejos. Passeios e restaurantes para conhecer. Assuntos para estudar e aprofundar. Leituras para 2023. E aqui é uma lista livre. O Planner tem muito essa proposta de fazer com que a gente reflita e organize tudo o que a gente deseja para a nossa vida. De leitura, de estudo, de compras. Enfim, é uma forma de você organizar realmente todas as suas demandas e planejar de uma maneira geral. Aqui tem algumas folhas livres. Ele tem também um Planner com bastante frases. Aí, aqui começa janeiro. Aí, tem uma visão geral do mês para você fazer um planejamento mensal. Tem também um controle de hábitos aqui embaixo. Tem as frases, né? Sempre aqui em cima que eu falei para vocês. Eu vou mostrar para vocês a visão semanal agora. Inbox, ideias, projetos, objetivos e desejos para janeiro. Tem aqui uma página de metas para janeiro. Aqui eles colocaram uma proposta para você fazer uma carta para o seu eu do futuro. E aqui começa janeiro. Aí, essa é a visão semanal deles. Então, tem as linhas. E também tem um espacinho para você colocar um check para as tarefas que você está realizando. No final do mês, ainda tem um planejamento financeiro, um controle financeiro. E aqui na lateral, tem cada mês do ano, para você localizar de uma maneira mais fácil que mês está. Tem o fitilho para você marcar o dia que você está. E agora, vamos ver no final. Aqui no final, tem umas páginas de reflexão sobre o seu ano. Um resumo de 2023, para você fazer uma reflexão dos aprendizados, das conquistas desse ano. Então, de uma maneira geral, essas são as ferramentas do Planner da Vipapier. Eu gostei muito. Vai ser meu primeiro ano experimentando esse Planner. Comentem aqui abaixo se vocês conhecem essa marca, se vocês já utilizaram o Planner deles. Eu gosto de compartilhar com vocês, porque eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito no planejamento mesmo do dia a dia, nos estudos. Eu acho que quando a gente consegue colocar os nossos pensamentos no papel, a gente consegue organizar muito melhor as nossas ideias e entrar em ação. Entender o que é necessário para que a gente consiga realizar cada um desses objetivos, dessas tarefas do dia a dia. Então, essa foi a minha escolha para 2023. Comentem aqui abaixo se vocês gostaram, se vocês tiverem alguma dúvida. E também outros vídeos relacionados ao Planner, se vocês quiserem mais sugestões de como utilizar, de como eu vou utilizar. Comentem aqui abaixo. Ele também tem esse espaço na lateral para colocar a caneta. Eu até comprei uma caneta para utilizar com eles. Comprei essa daqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toda semana tem vídeo novo, tem conteúdo novo aqui no canal sobre psicologia, desenvolvimento pessoal. Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreva no canal para você acompanhar outros vídeos. Eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram para vocês me acompanharem por lá também. E até o próximo vídeo.